Boa noite, turma 22, olhos de águia. Estou aqui para dar meu depoimento, que eu conheci a Tatiana Gebrael e o seu trabalho em vídeos do YouTube, já há alguns anos atrás. E aí eu fiquei naquela desconfiança, será que isso funciona mesmo? Aí olhando vários depoimentos, porque o meu problema é principalmente presbiopia, vista cansada. E eu fico muito irritado porque eu conseguia ler muitos livros, eu lia muito, lia bastante, e eu trabalhei muito com a noite, eu trabalhei muito em arquivo, eu trabalhei muito em tela de computador, de 8 da manhã a praticamente quase 8 da noite, por muitos anos. E isso cansou muito minha vista. Trabalhei também muito em arquivo com documentos, com digitais, e isso cansou muito minha vista. E aí eu ficava muito irritado porque eu já não conseguia mais ler como eu lia antes. E aí, conhecendo esse trabalho de Tatiana Gebrael, que é a sua equipe, eu fiquei naquela dúvida, né? Eu digo, rapaz, será que isso realmente funciona? E, bom, para mim, em especial, eu coloquei, comecei a colocar em prática a questão da massagem, do palme, do insolar, do tomar, às vezes, algumas vezes, o banho no escuro. Bom, e esses exercícios básicos de relaxamento ocular me ajudou bastante, me ajudou bastante. Ele é muito importante, ele é fundamental. e, principalmente para mim, que tenho essa questão da presbiopia. Tinha um pouquinho de olho seco, irritado, mas não era tanto. Era mais mesmo essa questão da leitura, da presbiopia. E, para quem coloca em prática, de fato, funciona. Realmente funciona. Então, quem fizer esse esforço de colocar em prática, ele realmente, ele dá uma relaxada no olho. Ele é uma coisa extraordinária. Tanto a massagem, como o palme, o banho no escuro, o insolar, para mim, tem surtido muito efeito. Então, esse hashtag concurso do bem, eu autorizo a doutora Tatiana Gebrael a ela divulgar esse trabalho, porque ele realmente, ele funciona, né? Não é nada, nosso olho nada mais é do que um músculo. E ele precisa de exercício. E, de fato, o meu estava muito cansado. E, quando eu fiz essas técnicas que ela recomenda, de fato, eu vi surtir efeito. Elas funcionam. Então, estou aqui dando o meu pequeno depoimento de contribuição para aqueles que têm aquele mesmo problema que eu tenho. E, além dessa questão da presbiopia, eu tenho também a hipermetropia e o astigmatismo. A questão do olho seco e da irritação, eu tinha muita irritação. O olho seco era um pouco menos, mas a irritação era muito grande. E, de fato, esses exercícios, para quem colocar ele em prática, eles funcionam. Eles relaxam essa questão da musculatura aqui, ocular. A questão do palme, a questão da massagem, a questão do banho no escuro. Dá uma relaxada aqui no globo ocular e vale a pena. Eu recomendo. Uma boa noite para Tatiana Gebrael, para toda a sua equipe, em especial também para a minha coach, Edna Raquel, e para todos da Turma 22. Um bom curso e um bom aproveitamento aí para os olhos. Fiquem com Deus.